Música Música Estamos chegando com o nosso Manhã da Piedade, início de semana Segunda-feira, que alegria Ter você aí me fazendo companhia Aqui na TV Horizonte, a emissora Da Rede Catedral de Comunicação Católica, preparamos Para o início da nossa semana, um programa Muito bacana para você Hoje é dia 10 de fevereiro de 2020, tem Santo do dia, ou melhor, uma Santa, hoje celebramos Santa Escolástica Esta santa que nasceu No ano de mil, ou melhor, não tem nada De mil, viu gente, não se assuste não Ela nasceu em 480 mesmo Isso, 480 Lá na Itália Irmã gêmea de São Bento Foi ela quem fundou o ramo feminino Da congregação Beneditina, e com a Morte dos pais, ela doou Todos os bens para as Pessoas carentes, só que Ela procurou o irmão na clausura Do mosteiro, e pediu Acolhida, e conta-se Que Escolástica e Bento Se encontravam apenas Uma vez por ano Para conversarem, né Em um desses dias, em um desses Encontros, a santa pediu ao irmão Que ficasse com ela Até o amanhecer Mas aí, sabe qual foi a resposta Dele? Não, ele se recusou E com essa resposta negativa Escolástica Ela orou a Deus E depois de alguns minutos Apenas, uma tempestade Começou E aí, vendo essa situação Bento perguntou O que que você fez? E depois, então Ela respondeu Pedi a ti E não me ouviste Então eu pedi a Deus E ele me ouviu prontamente E assim, passaram a noite Conversando E depois dessa conversa Três dias depois Ela morreu E Bento morreu Quarenta dias depois Um pouco da história, então Da santa do dia Vamos fazer orações a ela, né Que teve, então Essa resposta tão imediata Do nosso pai maior de Deus Daqui a pouquinho Nós vamos conversar aqui no programa Com um consultor financeiro Hoje participa conosco Antônio Dias E ele vai falar sobre investimentos Já parou para fazer O seu planejamento Para 2020? Qual será o investimento Mais indicado Para este ano? Ele vai responder para a gente Daqui a pouquinho, viu? Também vamos falar No quadro de saúde Sobre coronavírus Pois é, gente Essa palavra que tem deixado Deixado muita gente preocupada, né? Muita preocupação Em pessoas aí Não só aqui de Minas No Brasil Mas em todo o mundo Então daqui a pouquinho A gente vai entender melhor Sobre coronavírus Temos ainda a reflexão Sobre o evangelho do dia Com o nosso arcebispo Dom Valmor E a consagração A nossa mãezinha Nossa Senhora da Piedade Agora você que está nos acompanhando Tem dúvidas sobre algum assunto Que vamos discutir aqui hoje Um desses assuntos que eu falei Você que está nos acompanhando também Quer sugerir perguntas Temas para trazermos aqui no programa Olha só É muito fácil você participar conosco Você pode participar Pelo nosso grupo de WhatsApp É o grupo de WhatsApp Do Manhã da Piedade A gente vai colocar o contato Para você aí na telinha Então você vai mandar uma mensagem E a nossa equipe Alguém da nossa equipe Imediatamente já vai adicionar você A este grupo E aí você vai poder interagir Mandar perguntas Enviar questionamentos Assistir os vídeos do nosso programa Fique à vontade Outra forma de interagir conosco também É lá no nosso Instagram O endereço também está aí na sua telinha É o arroba manhã da piedade Bom, mas antes de tudo isso Vamos ficar bem informados Vamos saber quais são As principais notícias desta manhã Neste início de semana Então vamos lá O filme sul-coreano Parasita Fez história neste domingo Foi o primeiro longa em língua Nama inglesa A receber o Oscar de melhor filme A obra que levou quatro estatuetas Aborda a desigualdade no país asiático Também foi uma surpresa Bom e honrou canhar Como melhor diretor Por Parasita Joaquim Fênix Venceu na categoria de melhor ator Pela atuação no filme Coringa Já o Oscar de melhor atriz Foi para Renée Zouweger Que atuou no filme Judy Em que interpreta a cantora A obra Indústria Americana Produzida por Barack e Michelle Obama Levou o Oscar de melhor documentário Indústria Americana concorreu Com o brasileiro Democracia em Vertigem Da cineasta Petra Costa Entre outros O filme americano Acompanha os bastidores De uma fábrica de Ohio Que é adquirida por uma empresa chinesa Já o documentário de Petra Costa Resume os acontecimentos Que conduziram o impeachment Da ex-presidente Dilma Rousseff Em 2016 E a eleição de Jair Bolsonaro Em 2018 O famoso tapete vermelho Foi por onde passaram As estrelas Que compareceram À festa do Oscar O diretor Spike Lee Prestou homenagem À lenda da NBA Kobe Bryant Ele vestiu as cores Do Los Angeles Lakers Com o número 24 Usado por Bryant O atleta morreu Em um acidente de helicóptero No mês passado Na Califórnia O tapete vermelho Também é um centro Das atenções Quando o assunto É tendências da moda É nesta hora Que os críticos Elegem os melhores modelitos Um dos destaques Foi usado por Janelle Monae Ela vestiu um modelo Ralph Lauren Com capuz E costas abertas Que estava coberto Por cristais Billy Eilish Preferiu um conjunto De calças E casaco branco Chanel Destaque para as unhas Compridas E pretas O número de mortos Pelo novo coronavírus Já superou O de vítimas Da síndrome respiratória Aguda severa Que atingiu a China Entre 2002 e 2003 Mais de 800 pessoas Já morreram Desde que o vírus Apareceu em dezembro Na cidade de Huan De acordo Com autoridades chinesas Apesar disso A OMS Disse que o número De casos De contaminação diária No gigante asiático Já foi estabilizado Ainda que seja muito cedo Para afirmar Que a epidemia Já passou Do ponto mais alto Registramos um período De estabilidade De quatro dias Em que o número De casos Não aumentou É uma boa notícia E pode refletir O impacto Das medidas de controle Que foram colocadas Em prática Além da região De Huan Isolada do mundo Desde 23 de janeiro As medidas de confinamento Seguem estritas Em muitas cidades Onde dezenas De milhões De pessoas Estão fechadas Em casa Desde sábado Hong Kong Obriga as pessoas Que chegam do continente A seguirem confinadas Durante as duas semanas Enquanto Xangai A capital econômica Da China Impôs a utilização De máscaras De proteção Em lugares públicos As 34 pessoas Repatriadas Pelo Brasil De Huan Epicentro Da epidemia Do novo coronavírus Chegaram na manhã Deste domingo Em Anápolis Onde foram colocadas Em quarentena Em uma base militar Sete crianças E quatro cônjuges Chineses De cidadãos brasileiros Faziam parte do grupo O Ministério da Defesa Garantiu que nenhum Dos repatriados Foi infectado Com a doença E que todos Estão em bom Estado de saúde A quarentena Deve durar 18 dias Médicos e tripulação Que trabalharam Na repatriação Também vão ficar Em isolamento Na semana passada Jair Bolsonaro Havia se negado A conduzir a repatriação Devido ao que chamou De obstáculos Diplomáticos Orçamentários Ilegais Mas apelos Em redes sociais Fizeram o presidente Mudar de ideia Mais de 37 mil pessoas Foram infectadas Com o novo coronavírus Na China Onde mais de 800 morreram Voos cancelados Balsas imobilizadas Partidas de futebol adiadas A tempestade Seara Atinge neste domingo O noroeste da Europa No Reino Unido Que deve ser especialmente afetado Transportes aéreos Ferroviários E marítimos Tiveram que ser interrompidos Devido às fortes chuvas E rajadas de vento De mais de 130 km por hora Na França 35 departamentos Estão em alerta laranja E a população Foi orientada A evitar florestas A costa E navegação As balsas Que navegam No canal da mancha Entre Calais E Dover Foram interrompidas Indefinidamente Vários jogos de futebol No Reino Unido Foram adiados Além da partida Entre Escócia E Inglaterra No torneio feminino De rugby Das seis nações O transporte aéreo Também foi afetado Na Bélgica Com o cancelamento De 60 voos Para ou do aeroporto De Bruxelas Onde parques Vão permanecer fechados E a Liga de Futebol Adiou as partidas programadas Luxemburgo Também vai sofrer Com a tempestade E anunciou O fechamento De escolas Na próxima segunda-feira Vamos falar Vamos falar da Faça o Parte Agora? Pois é Você Você mesma Você mesmo Que me acompanha Na sua casa Neste início de semana Nesta segunda-feira Você já faz parte Já faz a sua parte A sua ajuda Ela é muito importante Para que continuem As obras de evangelização E também de amparo As pessoas mais carentes Para você ter Uma noção Da grandiosidade Desse projeto Dessa campanha Para você entender Quais são os projetos A quantidade de pessoas Que são atendidas Basta você acessar O site Da campanha Que é Façoparte.com.br Façoparte sem cedilha Então lá você vai ter Todas essas informações E vai poder também Contribuir Para o mundo melhor Por meio desta campanha Outra opção Para você ter mais informações Também É pelo telefone 3319-6111 E o código diário É o 31 Ligue agora mesmo E ajude A salvar vidas E agora nós vamos Para um rápido Intervalo comercial Não saia daí Porque eu volto já Música 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 Legenda Adriana Zanotto